Nas asas desse sentimento, com tristeza vou Mas você não consegue entender o que sua falta me causou Aqui estou, de novo a seus pés, e sei que não há nada a perder Quem sabe assim, talvez você me queira aqui Quero, quero em ti, quero em ti, contigo quero estar, amar sem parar Quero em ti, quero em ti, não quero perder esse amor jamais Quero saber tão forte, como quer em ti, porque eu não posso mais Perfeite, perfeite Nas asas desse sentimento, com tristeza vou Mas você não consegue entender o que sua falta me causou Ooooooooh Ooooooh 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 Tchau.